Ah, o Gabriel, o Ney trouxe o Gabriel pra gente. E o Luciano foi o último a entrar na diretoria. O Luciano conhecia todo mundo, mas fez uma viagem com o Zulu pra Argentina. Peraí, você conheceu o Neymar, que chamou o Zulu, que já bem conhece a minha Medina, que a Fernandinha conhecia. O Luciano chegou, chamou o Neymar, que era amigo do Bruninho, que era amigo do Medina. Faz isso. Eu sei de algumas histórias que eles falam sobre você. Vamos ver, vamos ver. Um recadinho dessa pessoa que pode falar sobre você agora. Vamos lá. Fala, TH. Bom, passando aqui, é pra dizer que tô com saudade já. Enfim, temos muitas histórias, mas a gente não pode contar todas elas. Então, vou fazer você lembrar e contar como é que foi a minha participação no seu DVD, que você me pegou de surpresa. E você me zoou até hoje por isso. Te amo, um abraço, beijo. Também te amo. Te amo também, Ney. Como é que é especial demais? Você mal perguntou nas minhas amigas, nunca chegou em mim? É mesmo? Não sei se é rosto, não sei o que que é. Mas como é que foi essa história? Pode ser respeito, né? Você é muito... Eu vou chegar nessa ação já já. Vamos ver. Vamos lá. Pô, essa história com o Ney é maravilhosa, porque... E assisti a gravação do meu álbum, primeiro álbum solo, que foi Ousadia e Alegria, que o nome já vinha... É, a gente tinha criado esse lema junto e aí ele tatuou na perna do outro lado do Ousadia e do outro lado da Alegria, colocou na chuteira, ele usa até hoje, né? E virou um elo, assim, da nossa amizade. Era um lema mesmo, nosso. Eu coloquei na minha turneia e ele levou pra vida. E as pessoas até hoje, quando vem a gente junto, falam, ah, Ousadia e Alegria e tal. E aí, gravação do álbum, vamos, vamos. Ele foi. Chegou lá, não fui eu, tá? Chegou lá, pediram pra ele, na hora da música Ousadia e Alegria, vir comigo pro palco. E ele não sabia, tadinho. Tadinho, tão pobre. Mas foi uma grande lição, porque ele tava com a roupinha... Jesus amado. Eu todo produzido, pô, eu tava bonito. Com todo respeito, eu tava, pô, né? Gravação do meu primeiro álbum, com todo respeito. Pô, eu bem vestidinho, o Ney tava de bermuda jeans, com 12 molas no pé. Ele saiu da praia, velho. Boné. Daquele jeito. E até hoje, todas as vezes que ele assiste essa música, ele fala, aí... Tu me... Tu me... Tu me... Pode falar, fudeu? Pode falar, fudeu? Pô, tu me fudeu nessa participação. Eu falo, não fui eu, eu não sabia que você ia participar, cara. Agora, o Neymar, o Balvestido, gente, ele tá... Ele tá fazendo necessidade, tá, não? Assiste depois, assiste depois, tá? Ficou preocupada com ele. Destoa, destoa bem, destoa bem. Mas depois disso, você vê que agora ele só anda na Chica. É, eu conheci o Neymar, amor, ele não sabia nem o que queria ser. Eu dei banho, muito banho em Neymar. É mesmo? Neymar tá tatuando insegura, eu jogo a futebol, olhar, não sei, não quero. Falei, vamos ver. Acompanha o crescimento do menino? Tu... Ah, peraí. Eu não, mas eu tenho informações de uma colega. Que já me deu as informações. Aliás, você é do time Brumar? Eu adoro os dois, amo os dois. Ah, querido. É muito difícil quando um casal que a gente gosta se separa, né? É difícil, cara? É difícil, cara? Não, mas eu não vou fazer isso que isso é sacanagem. Não, mas... Ah, é que tem casais... Por exemplo... Ah, tem alguns casais que se dão bem ainda. Ah, aquela menina... Fernandinha tinha... Tá maravilhosa, cara. Tá bem pra caramba. Eu imploro que vocês fiquem juntos, por favor. Mas a gente é junto, cara. Mas transando, por favor. Eu imploro que vocês sejam um só. Sério. Ah, Bander e Fátima, foda-se pra você e... A vida não é só isso, cara. Mas pra mim é, eu sofri muito. A gente ama vocês juntos, por favor. Me diz que a chance. Não chore mais, não sofra assim. Porque passou te dar amor sem fim. Ele não... Ele... Ele não tem... Em querer... Te faz sofrer e até chorar. Ficou alto pra você. Oh, não chores mais, vem pra mim, vem. Não sofra, não sente. Não chores mais, meu bem. Não tem volta, a gente percebeu, né? Todo mundo aqui junto, ok. Agora você tem muito... Ah... Não tem como... Não é questão de volta, porque a gente é junto até hoje, cara. Ele é maneira pra caralho, né? Sem sacanagem. Todas as vezes que eu posto, inclusive... Ela é minha melhor amiga real, assim. Mas é muita maturidade a gente entender isso. Eu não tomo nenhuma atitude na minha vida. A gente tá separado há quase dois anos. Eu não tomo nenhuma atitude séria. E nem vivo um momento feliz. Sem ter a Fernanda participando disso, porque... Mas eu não quero você com ninguém. Eu tô aqui, ó. A gente... A gente... A gente... Vamos ver aqui.